Olá pessoal, doutor Nicolas Goelho por aqui, estamos aqui na rua do Odéssimo Rosado só queria mostrar pra vocês esse prédio aqui, onde se encontra ele chama West Clinical e onde se encontra a Vision Clinical de Olhos é um novo endereço pra vocês, olha, ele fica aqui do lado é um novo endereço pra vocês virem e se constarem também na Vision Clinical de Olhos tá bom, um grande abraço a todos, a gente tá fazendo atendimento aí de consulta tá fazendo exames, atendemos planos de saúde tá, eu virei aqui que a gente estaciona aqui atrás dentro do prédio, mas ali na frente mesmo vocês já podem entrar que já vai na principal, vocês não precisam pegar elevador porque a nossa clínica é no térreo, tá, no térreo então você já vai entrar no prédio e já vai, e já vai estar dentro da clínica você vai andar um pouquinho, quando você passar o elevador aí você vai virar à esquerda, no térreo mesmo e aí você já vai ver lá a Vision Clinical de Olhos tá bom, aqui a gente tem os exames, tem consulta, tem lentes de contato né, são vários médicos à disposição pra vocês consultarem aí o mais bacana, tem também consulta à noite então você que tem trabalho, horário comercial, né tem como vocês consultarem à noite depois das 6 horas tá bom, pessoal? estamos chegando aqui vou só estacionar aqui e curtam aí e nos aguardem pro próximo vídeo um grande abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí